Olá, o repórter NBR está no ar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou agora há pouco aqui na NBR do programa Agora Brasil com a jornalista Carla Batier. O ministro voltou a defender a reforma da Previdência para que todos os brasileiros possam receber o benefício no futuro. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. O mais importante agora é garantir a todos os brasileiros que eles vão receber a sua aposentadoria. Porque a grande questão não é se um se aposenta aos 59, aos 60 ou 65. A grande pergunta é, todos vamos receber a aposentadoria e nós queremos garantir que todos vão receber a aposentadoria e que a Previdência não vai quebrar. Henrique Meirelles disse ainda que especialistas com quem tem conversado são unânimes em dizer que a reforma é necessária. Ele citou um estudo do Banco Mundial que mostra também que a Previdência no Brasil está insustentável e que a reforma é necessária. O ministro destacou ainda as medidas econômicas que o governo tem adotado e disse que a confiança voltou, a inflação está cedendo, o desemprego vai cair e o país voltou a crescer. Ele também prevê que o ritmo de crescimento em 2018 vai ser mais forte. Além da exibição na NBR, o Agora Brasil é transmitido pela Rede Nacional de Rádio com a participação de comunicadores de todo o país. Mais informações sobre o programa, a internet. O presidente Michel Temer vai sancionar hoje a lei do documento de identidade única do cidadão. Quem tem as informações ao vivo para a gente é João Pedro Neto, que está ao vivo no Palácio do Planalto. João, um ótimo dia para você. Oi, Jaime. Para você também, um ótimo dia a todos também que nos assistem aqui na TV NBR. Exatamente, Jaime. O presidente Michel Temer vai sancionar hoje, no começo da tarde, a lei do documento de identificação única do cidadão. Essa lei foi aprovada lá no Congresso Nacional, concluiu a tramitação no mês passado e vai criar o documento de identificação nacional, que vai reunir dados civis e dados biométricos, como, por exemplo, o RG, que é o Registro Geral, a Carteira Nacional de Habilitação e o título de eleitor. Por tudo isso em um único documento que vai ter como referência para a identificação o CPF. Jaime, a ideia é que com esse documento de identidade única seja dispensada a apresentação de outros documentos que deram origem a essa identidade única. Esse documento deverá ser emitido, de acordo com o projeto que foi aprovado, ele deverá ser emitido pela Justiça Eleitoral ou ainda por delegação para outros órgãos públicos e o Tribunal Superior Eleitoral vai ser o responsável pela gestão dessa base de dados. Então, essa lei que cria esse documento de identificação única vai ser sancionada hoje, no começo da tarde, pelo presidente Michel Temer, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, quando então a gente vai conhecer mais detalhes sobre esse novo documento. Jaime, só para completar na agenda do presidente Michel Temer, agora pela manhã, antes, portanto, dessa cerimônia de sanção, o presidente vai participar de uma cerimônia de imposição de medalhas de platina, compassador de platina. É uma condecoração que é prestada a militares pelos bons serviços prestados nas Forças Armadas. Na mesma ocasião, o presidente Michel Temer também vai assinar um decreto que cria um comitê para a revitalização do Parque Nacional dos Guararapes. Tudo isso acontece agora pela manhã, como eu falei, a partir das nove e meia da manhã, no quartel-general do Exército, que fica aqui em Brasília. Ainda na parte da tarde, Jaime, o presidente Michel Temer tem uma outra reunião com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, isso já aqui no Palácio do Planalto. Jaime, com você. Obrigado, João, pelas informações. A história do Brasil mais perto da população. Uma exposição reúne, em um mesmo lugar, uma série de documentos, do Brasil colônia até a construção de Brasília. A mostra foi aberta pelo presidente Michel Temer. Documentos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, a primeira Constituição de 1824, e ainda o passaporte oficial de Santos Dumont, o pai da aviação. Esses são apenas alguns itens que podem ser conferidos pelo público na exposição Brasilis a Brasília. Parte dos documentos históricos foi trazido da sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. A mostra também conta com o acervo da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. É a primeira vez que tantos documentos importantes são reunidos em um só lugar. Esses documentos nunca foram reunidos da maneira como eles estão. Eles traçam um panorama histórico ímpar e estabelecem uma narrativa histórica também sensacional da nossa história. Reunir documentos que contam momentos decisivos da nossa história no Palácio do Planalto não foi uma tarefa fácil. A equipe da NBR acompanhou toda a preparação, desde o transporte dos registros, que foi feito com escolta e apoio das Forças Armadas Brasileiras, até o armazenamento no Palácio da Alvorada. Agora, aqui no Palácio do Planalto, a ideia é permitir ao público um verdadeiro passeio pela história do Brasil. E essa viagem no tempo começa com documentos do Brasil Colônia, passa pelo período imperial e se encerra com documentos da construção da nova capital federal. E quem vem aqui conferir tudo isso, pode deixar um recado e entrar na história como visitante da mostra. Eu vou deixar o meu. A inauguração da mostra contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. Durante o discurso, Temer afirmou que é preciso recorrer ao passado para buscar soluções dos problemas atuais. Documentos importantíssimos que nos relembram a história do Brasil. E aqui registro mais um fato fundamental, importante, importantíssimo. É como é importante recuperar a nossa história, como é importante rememorar os fatos da história brasileira. Porque eles, na verdade, é que nos mobilizam. Muitas e muitas vezes, nós nos perdemos no cotidiano, da modernidade até, mas, na verdade, são os fatos históricos anteriores que nos mobilizam para, no presente, construir o futuro. A exposição faz parte das comemorações dos 30 anos de reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Quem tiver interesse de ver de perto esses documentos históricos precisa fazer o agendamento pela internet, no site do Palácio do Planalto. É necessário informar dados como nome completo, e-mail e documento de identificação. Após o preenchimento, o visitante vai receber um comprovante que deve ser apresentado no dia da visita à exposição. A gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto